Ó gente, aquilo ali ó Vou contar Quando tava fazendo essa piscina aqui Vou contar a história de novo Quando tava fazendo essa piscina aqui Aí eu E fui viajar Gastei 12 mil na piscina aqui 12 mil Aí eu fui viajar, eu é mulher Curti a vida né Sobrou um dinheirinho, fiz essa piscina aqui né E vi mais uma mexidinha aqui né Fiz aquele Aquele bloqueteamento ali Pela na porta da cozinha Aí eu fiz aqui Aí eu falei Olha, você faz a ligação Falei pra ele ó Ô Sr. João É o pior pedreiro do mundo tá Tá aqui, ô Sr. João Você pega esse cano assim e faz assim Aqui ele fez certo Vou colocar o filtro aqui ó Colocar o filtro aqui Aqui fez certo Aí ali é uma mina de água natural 24 horas Ela é mina de água Aí o que aconteceu Eu especifiquei pra ele Eu não especifiquei pra ele Como é que ele ia fazer Aí quando eu tava em Curitiba Na casa do meu primo João Ele até tem problema de visão né Ele é cego Ele é fisioterapeuta lá Aí ele Eu tava lá O telefone tocou O que que é o Seu João Seu João Rapaz, a piscina aqui deu zebra Deu zebra O que que você vem aqui urgente Eu falei Não rapaz, eu tô em Curitiba Mas eu quero ver Eu quero vir aqui vocês urgente Falei O que tá acontecendo aí Deu zebra Deu zebra Não tem aquela água lá que você falou Que ele é pra tirar por cima Não, eu joguei ela por baixo Falei Não rapaz Não é jogar por baixo não É jogar por cima Jugar por cima Porque tem que passar no filtro Falei Não tem filtro não Não tem filtro não Lá é água diretão Falei Não rapaz Quem manda a piscina é eu Você vai fazer do jeito que eu quero Não, não, não Já fiz Já não tem jeito de revogação Não tem jeito de revogação Já tá pronto já Falei Mas a planta tá pra coisa em cima Falei Não Já foi Já era Entendeu Falei Não rapaz A coisa A coisa Porque tem Tem energia Tem energia solar Não tem perigo não Falei Não, não, não Então é bom que você vai economizar energia É bom que você vai economizar bateria Se é solar Você vai economizar bateria Você vai usar água por baixo Não vai usar bomba Falei Não rapaz Minha energia solar Falei Não, não A energia vai ser por baixo A bomba vai ser por baixo Vai gastar a bateria Não Falei Não rapaz Não é bateria não A energia solar Ela carrega a bateria sozinha Não, não vai carregar merda Não Ele já ficou nervoso Aqui você vai ficar tranquilo Tranquilo Você vai gastar um pico de energia Aí o que aconteceu Eu peguei Aí quando eu cheguei Aí eu liguei pro meu engenheiro Aqui eles Correu Covid Só pecou a goela dela Só pecou a goela dela Se foi pro espaço Então Aí eu liguei Liguei pra ele Ele veio aqui e falou São Angelino Piscina condenada Falei Não rapaz Condenado aqui Não Tem que colocar o filtro lá Tem que colocar o filtro lá Falei Não rapaz Preciso de filtro não Mas depois eu coloco Não, não Pra mim assim Tem que colocar urgente Tem que colocar urgente o filtro Tem que colocar urgente o filtro Que eu tenho que tirar a foto Colocar na planta Pra que vai ser provado Falei Não rapaz Não Não Falei Não rapaz Eu moio a tua mão Não Tem que moer a mão não Tem que tomar Rapaz Nem sei o que é moer a mão Falei Não tem negócio de moer a mão não Não rapaz Eu te moio a tua mão Falei Não Eu não gosto de moer a mão não Não gosto de moer a mão não Eu gosto de tomar banho Na 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 Aí Aí não foi provado Não foi provado Rejeitou o projeto Da 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 minha piscina Uma piscina dessa aqui Limpinha Limpinha Vê bem Aqui Gastei 12 mil reais Como é que é essa piscina 12 mil reais E agora o cara O engenheiro vai Rejeitou Não assinou o projeto Não assinou o projeto Enquanto não Não tivesse mudado Porque a água lá A água lá vem sozinha Sozinha Tá vendo aí A água vem sozinha aqui Sozinha Ela é enche de lá Lá tem o depósito Lá né Tem uma mina lá Vem Vem aqui Não tem bomba Nenhum Não Não tem bomba não Tá E pra descarregar Era um registro Ali embaixo Ali Aí eu tirei o registro Faço aqui Ó Ó Isso aqui Peide Igualzinho a bunda Da mulher Ó Igualzinho a bunda Da mulher Quando tá Peide Qualquer Da Ontem veio uma família Aqui rapaz Uma família Preciso de ver Uma mulher de uns 46 anos Mais ou menos Linda mulher Foi lá em casa Tirou a roupa Tirou a roupa Vai tomar banho Rapaz Tá com vários dias Ó Marjelina Vou ir tomar banho O cara O babacão Chega Babá Assim Mulher linda Trabalha Não ocupa Eu acho Que ela Sei lá Rapaz Deve dar uma Deve dar uma Subida Um toco Por aí Deu de cara Aí De Marradinha Assim E o E o Biquíno Marradinha Você tinha Marradinha Menino De 13, 17 15, 18 Anos E os molecada Também veio Quando tava preparando Pra tomar banho Aqui Quando viu isso aqui Não quis de jeito nenhum Inclusive aquela Aquela aranha Tava ali Duas aranhas Tá vendo ali Ó Duas aranhas Ó Vê bem Tá cascou fora Cara Cascou Não quis Então E aí Piscina Não tá Não tá Não tá Sujo Ó É só Embaixo Ó O que Que manda O que manda Ó Aranha O que manda Sabe o que é O que manda Mostra Não sei a aranha Ali Ó O que manda É água de cima Ah mas Mexer Não suja Não suja coisa Nenhum não Então rapaz Rapaz O projeto Dessa piscina Foi rejeitado Viu E eu falei Pro senhor João Que Ele é o pior Pedreiro Do Brasil Construiu a piscina E o projeto Não foi aprovado Tá Eu moro aqui É hora de lazer Por isso que eu fiz piscina Ó Ó Ó Vê bem Faz dó Não sei Aqui minha rádio Minha rádio Tô Tô acabando de montar Minha rádio aqui Rádio pirata Ó Olha lá a piscina Olha que linda Ó Aqui é a jabuticaba Aqui é água de coco Ó Água de coco Tomar água de coco Então o pessoal Vem tomar água Comer água de coco E Tomar banho de piscina Amém Obrigado.